Achei que tava tudo bem Que a gente dançava bêbado, que a gente se beijava bêbado, que a gente se amava bêbado, e hoje bêbado eu sofro Eu já apaguei seu telefone, já lavei a fronha do meu travesseiro pra não ter cheiro do seu cabelo, fiz tudo isso pra quê? Antes cheguei no baile, vi você dançando com outra pessoa, foi um soco de direita dentro do meu coração, não quero exatamente aquela canção Que a gente dançava bêbado, que a gente se beijava bêbado, que a gente se amava bêbado, e hoje bêbado eu sofro A gente dançava bêbado, que a gente se beijava bêbado, que a gente se amava bêbado, e hoje bêbado eu sofro E quem gostou, joga a mão e faz barulho, vai! E hoje bêbado eu sofro